Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, eu gostaria de deixar o meu agradecimento ao Rosenberg Carlos. O Rosenberg Carlos é o mais novo doador do canal, então deixar o meu agradecimento aí, porque querendo ou não, isso daí valoriza o meu trabalho. Então, muito obrigado Rosenberg, espero que o canal continue acessando aí e se tiver alguma dica ou sugestão, é só me inscrever. E você aí que está vendo esse vídeo, se você quiser se tornar um doador do canal, é só me mandar uma mensagem por e-mail, facebook, que a gente conversa para combinar. Então é isso pessoal, muito obrigado Rosenberg, continuando então a aula. Na última videoaula, nós fizemos a parte referente a acertar a limpeza dos campos. Agora a gente vai salvar de verdade. O salvar, só para a gente lembrar dele, é isso aqui. O salvar, o que ele fazia? Ele abria uma transação, tentava salvar, comitava e fechava a sessão. Mas pode acontecer de dar algum erro, aonde ele fazia o rollback e repropagar a exceção. Ou seja, o que vai acontecer agora? Agora então eu vou ter que fazer o salvar e vou ter que fazer o tratamento de erro. Então aqui vamos começar a fazer a parte de salvar primeiro. Para salvar pessoal, vamos lá no nosso controlador salvar. Eu vou vir aqui, para salvar eu vou precisar do estado down. Assim como nós fizemos lá no JUnity. Estado down igual a new, estado down. Aí basta você mandar salvar. Estado down, ponto, salvar, salvando o estado nosso, que é o nosso modelo. E daí eu vou colocar aqui uma mensagem de sucesso. Então aqui eu vou colocar estado salvo com sucesso. Se você rodar isso aqui, ele já vai funcionar. Vamos ver então. Então a gente vai vir aqui, vai rodar ele. A gente vai fazer alguns ajustes ainda, tá? Então é só para a gente ver que ele já vai funcionar. Deixa eu só mostrar para vocês os estados que eu tenho. Eu tenho São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vou cadastrar, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Vou vir aqui no novo. Vou escrever Minas Gerais, MG. Por enquanto, pessoal, eu não vou tratar erros de digitação. Por exemplo, se o usuário não digitar nada, eu deveria falar para ele, por favor, informe. Se ele digitasse uma letra no lugar de número, eu deveria falar para ele, você está fazendo uma ação errada. Eu vou primeiro fazer as operações básicas. Depois eu vou voltar fazendo as conversões e validações. Então aqui eu vou apertar o salvar. Ele vai demorar um pouquinho, por quê? Porque agora, aí apareceu, estado salvo com sucesso. Ele demorou um pouco pelo seguinte. Ele teve que começar a carregar o Hibernate. Até aqui, ele tinha carregado o Tomcat. Quando eu apertei o salvar, ele começou a fazer o carregamento do Hibernate. Ou seja, ele fez a criação da fábrica de sessões. Isso consome um tempo. Aí depois ele fez o insert. Então sempre você vai sentir um peso na primeira vez que você chamar o Tomcat. Desculpa, eu falei errado. Na primeira vez que eu chamar o Hibernate. Nós vamos melhorar isso. Mais lá para frente eu vou melhorar isso. Eu vou resolver um pouco esse problema. Mas por enquanto, vamos deixar assim. Se você salvar um segundo, você vai ver que é rapidinho agora. Por exemplo, vou escrever aqui. Teste 1. Teste 1. Teste 1. Salvei. Foi quase instantâneo. Foi quase instantâneo agora. Agora, se você ver aqui, ele está salvando. Ele salvou Minas Gerais. E salvou o teste 1. Só que você percebe o seguinte. Ele não está limpando a tela. Por que ele não está limpando a tela? Porque o meu objeto está preenchido. Nesse caso, para limpar a tela, eu tenho que fazer assim. Fechar, vim aqui no novo. Aí o novo faz a limpeza. Mas fica meio estranho. O ideal seria o seguinte. Que quando o cara apertasse o salvar. Eu já limpasse para ele aqui. Para limpar, nós vimos que eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso primeiro acertar isso no modelo. Através de uma ação no controle. E depois eu preciso acertar na visão. Usando a JAX. Vamos fazer isso então. Agora, vamos lá no nosso então. Vou parar aqui o Tomcat. Vamos no nosso salvar. Então, o que eu vou fazer? Depois que ele salvar, eu vou chamar o controle novo. O controle novo, o que ele faz? Ele pega o modelo e reinstancia ele. Só que só fazer isso, lembrando que não vai dar certo. Se eu fizer isso daqui, mostrando para vocês. Não adianta você atualizar o modelo se você não mandar redesenhar na tela. Ou seja, nós fizemos isso na aula passada. Nós fizemos isso com o update. Então, se eu vier aqui salvar teste 3, T3. Você vai ver que no controle ele vai fazer o novo. Mas aqui ele não redesenhou. Então, vamos agora acertar isso na tela. No botão novo, nós fizemos isso. A gente vai fazer o mesmo update, só que agora no botão salvar. O que eu vou fazer? Aqui no botão salvar, eu já tenho um update da mensagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou no caso aqui, eu vou fazer o update no caso do outro componente. Para fazer isso, é só dar um espaço. Aí, eu vou colocar o seguinte. Espaço, dois pontos. O nome do formulário. Dois pontos, o nome do componente. Que é esse aqui. Esse é o formulário, esse é o componente. Vou salvar. Agora, eu posso testar. Vou vir aqui. Teste 4, T4. Salvei. Agora, ele limpou o campo para mim. Então, eu prefiro limpar. Eu não gosto de fechar a tela de cadastro. Porque vai que ele quer cadastrar vários. Depois que ele acabar de cadastrar, ele mesmo aperta o fechar. Para estar finalizando aí. Tem pessoas que preferem abrir. Tem pessoas que preferem fechar. Eu vou deixar aqui aberto. Por enquanto. Se precisar, depois a gente muda. Agora, o que eu vou ter que fazer? E se acontecer erro, Sérgio? Por enquanto ainda, pessoal. Não dá muito para simular erro. Eu vou fazer um erro forçado, tá? Para vocês verem. Eu vou fazer um erro forçado aqui. Vocês não precisam digitar isso. Mas eu vou forçar. Só para mostrar para vocês. Vou colocar aqui. Troll. New. Runtime. Exception. Vou colocar aqui uma mensagem. Erro. Forçado. Vou colocar isso daqui. Vocês não precisam digitar. O que vai acontecer? O troll é para eu forçar a disparação. Disparar um evento. No caso, eu vou disparar um erro de runtime. Que é um erro de execução. Só para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Foi até o T4? Foi. Vou cadastrar o T5 então. E aí a gente mostra para vocês. Então eu vou fazer um erro forçado aqui. Então eu vim aqui. Novo. Teste 5. T5. Salvei. Ele vai aparecer aqui. Não aconteceu nada. O que aconteceu, Sérgio? Aconteceu sim. Vem aqui no console. Está aqui. Olha o erro que aconteceu. Lembra que eu falei para vocês que mensagens grifadas em azul são erros? Está aqui a advertência. Erro forçado. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu um problema. Para evitar isso. Eu deveria fazer uma coisa que a gente chama de tratar o erro. Então agora falta eu tratar o erro. O que eu vou fazer então? Agora eu vou vir aqui. Para tratar o erro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o try. Aqui eu vou fechar com cat. Nós já usamos o try.cat, né? Runtime.exception. Erro. Aí, pessoal. Aqui dentro do cat. Lembra? O try. Ele tenta fazer. Por enquanto eu vou deixar esse comando aqui. Só para ele chamar o cat. Para vocês verem que ele vai chamar. Aqui no cat. É bom vocês também colocarem uma mensagem. Então, por exemplo. Colocar add global error. Aí aqui eu coloco uma mensagem. Você pode escrever uma mensagem se quiser. Por exemplo. Ocorreu um erro ao tentar salvar o estado. Então o que... Opa. Fechei sem querer. Deixou abrir de novo. Estado bin. Então o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que ele vai tentar fazer o try. Se der... Deixa eu parar aqui o tom cat. Ele vai tentar fazer essa parte aqui. Se der algum problema, ele faz o cat. Eu estou forçando aqui ele chamar o cat então. Então ele vai chamar. Vamos só rodar para vocês verem. Ele chamando o cat. Então... Opa. Vamos esperar ele rodar. Agora eu vou salvar o teste 6, né? Deixa eu ver. Teste 6. Então, novo. Teste 6. T6. Salvar. Aí, ó. Vamos lá ver se aconteceu. Apareceu o salvo. Mas apareceu aqui, ó. Ocorreu um erro ao tentar salvar o estado. Se você olhar no console, pessoal. Não apareceu nada. Tá. Aí vem uma questão. Vamos supor que o seu usuário final, ele te liga. Aí ele vai ligar e falar assim. Sérgio, deu um problema no meu sistema. Que problema que aconteceu? Ocorreu um erro ao tentar salvar o estado. Eu vou olhar para ele e falar. Pô. Essa mensagem é muito genérica. O que seria o ideal? O ideal seria eu ir lá no servidor. E olhar no meu log. Só que no meu log não tem nada, ó. Só tem o insert. Lembrando que o log, ele fica do lado do servidor. O cliente não vai ver o log. O que eu dou como sugestão? O que eu dou como sugestão é vocês colocarem o seguinte comando. Erro.printstacktrace. Esse printstacktrace, ele serve para imprimir a pilha de execução. Ele imprime aqueles erros grifados em azul. Então, quando a pessoa me ligar e falar. Ó, Sérgio. Apareceu uma mensagem aqui. Ocorreu um erro ao tentar salvar o estado. Ah, é. Beleza. Pera aí. Eu vou lá no meu servidor. E vou olhar no log. Agora vocês vão ver, ó. Que ele vai aparecer no log. Vou rodar para vocês verem. Que ele vai estar aparecendo no log quando eu forçar o erro. Vou deixar ele rodar aqui. Então, vocês vão ver. Lembrando que o stacktrace não serve para o usuário final. Ele serve para o programador. TST7.T7. Salvar. Então, para o usuário final, vai continuar aparecendo aqui, ó. Ocorreu um erro ao tentar salvar o estado. Ele vai ligar para o suporte. O que o suporte vai fazer? Ele vai abrir o console do servidor. E vai ver, ó. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é o stacktrace, ó. E tá aqui, ó. Erro forçado, que foi o erro que eu forcei de verdade. Mas se fosse um outro erro, ele apareceria aqui. Então, agora, para finalizar, eu vou tirar esse comando aqui. Porque, na verdade, o cat, ele só vai ser chamado em situações onde realmente acontecer o erro. Então, agora, rodando para vocês verem como ficou. Opa. Deixa eu parar aqui, né. Então, agora, ele vai ficar certinho. Vai aparecer a mensagem de sucesso. E só quando der erro que ele vai aparecer o problema. Deixa eu fechar essas duas aqui. Novo teste. 8T8. Salvar. Pronto. Vai aparecer aqui, né. Pronto. Fizemos já o nosso... É... Fizemos o nosso salvar. Agora, se vocês quiserem, já é possível fazer o salvar do fabricante. Que é bem parecido. Bem, pessoal. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula, então. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.